Música A Patrulha Ambiental é uma equipe especializada da Guarda Municipal de Paranavaí. Hoje ela é composta por dois guardas municipais e ela foi pensada em janeiro de 2020. Porém, os trabalhos só começaram a ser realizados a partir de janeiro de 2021. O intuito da Patrulha Ambiental é de realizar patrulhamento pelas estradas rurais, distritos e vilas rurais. E também dar atendimento às ocorrências de crimes ambientais. E além do patrulhamento preventivo e ostensivo, a Patrulha Ambiental também realiza o patrulhamento de polícia comunitária, que seria uma parceria da população com a Guarda Municipal. Música Para um efetivo patrulhamento na área rural, faz jus e necessário também a utilização de um veículo com as características off-road. Ou seja, um veículo mais alto, um veículo com tração nas quatro rodas. Para tal serviço, contamos hoje com uma caminhonete. A caminhonete é essa, que é utilizada aí nas aproximadamente 400 quilômetros de estradas rurais. Para um efetivo patrulhamento, um deslocamento rápido e seguro, tanto para a comunidade quanto para os agentes da guarda, você faz jus um veículo com tais características. Música 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 Música